fala pessoal do youtube sejam bem vindos ao canal eu sou marcelo e hoje a dica rápida é a fissura de petróleo rápida mais ou menos não vou dar uma uma noção pra vocês mais ou menos como abordar uma fissura de petróleo é no early game mas no early do early game mesmo tá é sem controlar uma fissura de petróleo do lado da sua base que a maioria das pessoas fazem ignora né deixa lá e não mexe tá é é meio que um erro uma fissura de petróleo do lado da sua base no começo vai te ajudar muito porque a quantidade de petróleo que ela vai liberar vai evitar que você precise descer até lá embaixo para buscar o petróleo isso pode te ajudar muito no seu jogo principalmente com a parte dos trajes a jato tá então vamos lá primeira coisa foi lá em controlar sua fissura de petróleo todo modo de banca as coisas vão ser construídas automaticamente por motivos didáticos né não precisa nem falar aí sem controlar aí você vai determinar primeiro ponto de entrada onde é que você vai trabalhar com essa com essa fissura de petróleo você vai trabalhar por exemplo por aqui aí vamos lá então como você vai construir aqui uma uma entrada né para chegar até lá então você vai determinar que a o petróleo vai escorrer por aqui tá então você deixa dois espaços e dá um acesso aos duplicantes tá depois uma bomba manual tá contra uma bomba manual e aí é acessando por baixo ou por outro lugar você vai fazer um layout mais ou menos assim ó você vai construir isso aqui assim tá vai construir isso aqui assim e assim tá vai ficar dessa maneira aqui se você quiser também você pode encostar a a bomba pra cá o lado de cá às vezes fica até melhor porque aí o petróleo já vai ficar armazenado nessa parte de baixo aqui na verdade é que o bloco não pode ser de abaixo que é melhor que o bloco seja um bloco condutivo como o o é você vai estar emame as boas a única pesquisa que você vai precisar preço aqui modulação térmica essa é a única pesquisa que você que você vai precisar então automaticamente você já vai ter ou é ou a porta de pressão né ou bloco o permeável ar os dois os dois servem tá os dois vão servir para isso aqui aí você vai é porque você quer que é além de conduzir o calor você quer manter é o óleo preso tá então pode por uma porta você pode por dois blocos permeável ar você coloca ele aqui assim como inverter aqui o lado da bomba colocar a bomba pra cá colocar bomba aqui encostado aqui colocou a bomba aqui aí você deixa que esse lado aqui aberto você pode fechar aqui ou deixar aberto mas o ideal é que esteja aberto que você vai ter que descer lá para fazer as coisas né então vai ter tipo uma escada aqui tá nessa parte aqui vai ter uma escada a porta vai ficar por aqui mesmo e aqui você vai isolar o restante tá vai subir pelo menos três blocos de altura tá o petróleo não escorrer por lá de lá não aconselho fechar em cima pra que esse calor é que vai acumular um pouco aqui se espalhe tá caso você dê sorte no começo de encontrar algumas plantas do frio elas vão te ajudar elas vão te ajudar aqui beleza mas no caso aqui é a gente vai ignorar a planta do frio e vai deixar esse calor subir mesmo tá não isola em cima que não vai esquentar demais e pode matar seus duplicantes tá deixa eu só tirar esse negócio daqui essa fissura daqui que ela vai me atrapalhar beleza aqui você tá praticamente pronto você vê que só precisou da modulação térmica obrigatoriamente nem precisa da motora da modulação térmica qualquer bloco vai servir mas a modulação térmica é melhor porque é pra não deixar esse calor vazar né pra sua base é vamos lá e aí depois que você vai fazer você vai colocar um cano aqui um esvaziador de garrafa virado pra lá tá e antes de qualquer coisa e antes de abrir aqui a fissura você vai colocar aqui ó pra ativar o alto engarrafamento desse esvaziador de garrafa e aí você vai escolher aqui o líquido água poluída tá você pode colocar outro líquido pode mas o mais ideal no início é água poluída ela vai estar numa temperatura lá entre 30 e 30 e 7 graus mais ou menos essa aqui tá 36.8 e aí você ativa ela tá e manda os duplicantes e colocar a água poluída lá beleza aí quando a água chegar mais ou menos nessa altura aqui tá que já começar a aparecer água aqui nessa parte de cima aqui já é a hora de você parar de colocar a água por quê porque se você colocar a água o suficiente pra encher essa parte aqui de cima e a água chegar a encostar aqui quando o petróleo começar a descer essa água pode encostar na sua bomba tá essa água pode encostar na sua bomba e pode chegar a subir a água para essa parte aqui de cima então não é legal tá então quando a água tipo mais ou menos passada a porta aqui uns uns 400 quilos aqui mais ou menos é hora de parar de jogar água aqui tá depois que você fizer isso já era aqui ó você pode abrir a fissura abriu a fissura vai começar a cair o petróleo lá dentro pode ver que já começou a acumular aqui o petróleo aqui ó ele já resfriou já na temperatura da água já tá resfriado na temperatura da água e aí você só faz isso aqui ó você pega um outro ponto da base qualquer da sua escolha faz um mini reservatório lá e você vai fazer isso aqui ó petróleo bruto ativar alto engarrafamento pronto agora é só deixar falar a temperatura aplicante vai lá rapidamente vai pegar o petróleo vai jogar onde deve só que ele só vai puxar petróleo bruto tá nunca a bomba vai puxar água nunca bomba vai puxar água e aí você só aguarda beleza espero que tenha ajudado aí espero que a dica tenha valido aí é uma dica rápida espero fazer mais episódios dessa maneira um set up dessa dessa forma assim explicando o que você precisa e como abordar determinada estrutura ou determinado layout a gente se vê no próximo valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal da aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo e aí